Boa noite pessoal Vou mostrar aqui como eu faço para fazer os topos dos meus bolos Já gravei um vídeo antes, só que ficou meio pela metade Vou mostrar aqui, eu baixei a primeira folha Eu vou lá no site A folha que eu baixo não é uma folha de tamanho específico Eu vou fazer aqui, escrevi Fundo branco Pronto, fundo branco Agora em imagens Sempre que for procurar o fundo, tem que procurar uma foto grande Tem que salvar grande, porque salvar pequena Na hora de Fala de imprimir Efeito todo embaçado Isso aqui serve, está furadinho porém Mas serve assim mesmo, vai ser só o fundo Tem que ser crente Esse está pequeno, está vendo? Pequeno, não serve Vai no grande Sumiu Esse aqui Vou salvar Clica aqui com o botão direito Vai em salvar como Eu vou criar aqui uma nova pasta Vou em imagens Criar nova pasta Vou colocar fundo branco Pronto Cadê o fundo branco? Como já tem um, vou fazer outro Fundo Já tem um, já salva fundo Branco 2 Pronto Alve, abre Fundo branco 2 Eu clico nela E salvo a imagem que eu baixei Esse programa já está aberto Como ele já estava aberto Se eu procurar o fundo Eu não vou encontrar aqui Vou lá em cima Está vendo? Está vendo? Tem esse aqui, mas eu quero outro O fundo branco 2 Não, está aqui, ali mesmo Fundo branco 2 E vou aqui em imagem Está vendo? Ficou pequeno Eu não quero ela Eu quero uma imagem Bem maior Testar aqui Salvar a imagem como Salvar de novo Pronto Vou lá no programa de novo Não aparece o que? Eu vou lá em futebol Vou mudar a página E vou de novo Fundo branco Já está aqui Só trocar aqui Parece que essa peça está boa Estou mostrando porque Às vezes se baixar a imagem pequena Ela não fica boa não Salvar como Vou testar mais um aqui Não, essa não vai para o fundo branco É assim mesmo Tem que procurar Salvar a imagem como Vou lá no Photoscape Vou abrir outra página E voltar no fundo branco Deixa eu ver Essa ficou ótima Está vendo o tamanho dela? Olha, pequena Muito larga Pequena Essa ficou ótima, viu? Pronto Eu quero essa, viu? Está do tamanho Mais ou menos Do papel fixo Só tem uma base só, viu pessoal? Não pode ficar assim, está vendo? Tem que ficar grande Nesse caso aqui Pronto Já fiz Agora eu vou lá em objeto Aqui do lado Embaixo Objeto Cliquei E vou na janelinha verde Foto E vou aqui Procar uma pasta, viu? Vou lá em Dragon Ball Já está lá em Dragon Ball Lá embaixo Está aqui Cadê? Some Esse que é cego Cadê? Aqui é Dragon Ball Achei Pronto Vou pegar aqui 11 imagens Em PNG E uma imagem Que não está em PNG Para ver a diferença, viu? Isso aqui PNG Que é o fundo transparente Aqui eu vou colocar Do tamanho do meu desenho Se eu quero Se o bolo for grande O desenho tem que ser grande Aqui assim Se o bolo for pequeno O desenho é menor Eu quero um bolo Um desenho Para a forma 20 O desenho está ótimo Janelinha Foto Baixar Isso aqui Para ficar na frente do bolo Sempre o principal Pessoal Eu deixo aqui assim, viu? Um pouquinho maiorzinho Para destacar mais Outro desenho Fundo branco Foto Isso aqui está legal, viu? Pronto Deixar os três só, viu? Três Pronto Ah, já Eu toquei em uma fita Para me colocar o nome O que eu faço? Uma fita Eu vou lá no site E procuro Fitas PNG Fitas Laranja PNG Tá vendo? Aparece um monte, ó Eu venho aqui E procuro o que eu quero, ó Se eu quero essa Eu não quero Não está em PNG PNG Fundo todo furadinho, viu? Essa também não Deixa eu voltar aqui Essa é mesmo Tem que procurar, viu? Tá vendo? Ficou toda furadinha Eu quero reta Eu não quero assim Curvada não, viu? É vermelhinha É legal isso aqui Vou mostrar aqui Vou salvar essa fita rosa, viu? Salvar a imagem como Lá em Dragon Ball Não quero Dragon Ball Som, né? Nome Salvei aqui, ó Mas, Isaac Você falou que eu queria Uma fita laranja Não foi? Foi Tá aqui Rosa O que eu faço? Eu vou lá Abro outro Photoscape Abri outro Que abre vários, viu? Editor O outro tá lá Tá vendo? O outro tá aqui Mexi não, viu? Editor Vou lá procurar Passa Dragon Ball Lá em cima Abcd Dragon Ball, né? Vou pegar a fita rosa Tá vendo? Tá rosa Eu não quero rosa Eu venho aqui em Brilho e cor Tá vendo aqui, ó Brilho e cor Lá embaixo, ó Clico E venho aqui nessa Matiz Aqui, ó Segura em cima E arrasta, ó Tá vendo? A cor muda Rosa Azul Roxo O que quiser Eu quero laranja Tá vendo? Tá meio avermelhada Aqui em cima Fica claro, ó Em gama Brilho Fica mais claro Mais escuro Pronto Tá bom sim, viu? Eu vou em OK Vou em salvar Salvar como E muda o nome E muda o nome Mudei Pra ficar as duas fotos Tá, viu? Eu volto no outro programa Tá vendo aqui? Ó o rosa aqui Aqui tem o laranja Aqui é o laranja Cliquei no laranja Pronto Lá em cima Escrevi o nome Vou aqui nesse T de texto Clico no T Rafael Tá vendo? Vou apagar aqui Rafael Pronto Aqui são São os As letras Os tipos de letras Só escolher aqui Quero esse Esse aqui Que tá amarelo Ele muda o fundo Da letra A cor Branco Tá vendo? Laranja Aqui aumenta E aqui coloca A cor Da borda Eu quero preta E aqui é sombra A sombra esconde Só apagar aqui Vou em OK Pronto Coloco lá e aumenta Tá vendo? Rafael Pronto Agora eu vou baixar Agora um fundo Que não é PNG Qual a diferença? Isso aqui Tá vendo? Não é PNG PNG Transparente Não é Vou abrir Olha como ele fica Tá vendo? Tampa todo o desenho E agora o que eu faço Isaac? Tem duas opções Você vai diminuir Esse aqui Um exemplo Diminuir esse Deixa eu afastar aqui Vai diminuir Pronto Coloquei aqui Ficou em cima Do azulzinho O que eu faço? Eu venho aqui nesse azul E clico no mais Tá vendo? Mais Pronto Tirei o novo E vou apagar o velho O novo Já fica Transparente Em cima do outro Que eu baixei Tá vendo aí? Não mostra mais Já fica em cima Mas se não quiser fazer assim É fácil Vou lá no site Que é online Bem fácil Editor de fotos Deixa eu fechar aqui E abrir de novo Fica mais fácil Já salvei aqui Vou deixar certinho Lá na descrição O site Desse editor Pronto Eu venho aqui Em enviar Nova imagem Deixa eu ir lá no começo Quer ver? Aqui é a página inicial dele Isso vai aparecer Mas tá bom Vou lá em enviar Nova imagem Escolher arquivo E vou pegar a imagem Que não tá PNG Isso aqui Vou abrir E enviar Pra carregar um pouquinho Tá vendo? Tá todo branco O fundo Eu venho aqui nesse Wizards Clico nele E vou aqui Nessa pedrinha Transparência Clico Cliquei Agora só Eu venho aqui No fundo branco E clico aqui fora Tá vendo? Espera um pouco Desenho já mudou Tá todo Já transparente Viu? Eu venho aqui em salvar Escolher local E mudo o nome Isaac Pronto É bom sempre mudar o nome Poder ficar as duas fotos A original e a nova Salvar Já tem Isaac Então eu vou pôr Isaac 2 Pronto Salvei Vou botar lá no programa Photoscape Tá aqui Vou pegar o novo Que eu baixei Tá Isaac 2 Cadê? Isaac 2 Pronto Isaac 2 Tá vendo? Tá com fundo Já transparente Viu? Aqui Eu vou excluir Esse que não está Vou colocar Esse Pronto Tá salvo Para eu baixar O desenho Fundo branco Transparente É fácil Viu? Lá no site Escrevo lá no Menino no começo Viu? Bebe mais fácil Dragon Ball Tem que pôr PNG PNG Pronto Eu vou em imagens Vou colocar aqui PNG Esse aqui Tá vendo? Ficou cheio de bolinha Ele é PNG É transparente Esse aqui não é Porque já está mostrando Que está com as bolinhas Então não é transparente Esse sim Botão direito Salvar imagem como E clique em salvar Vou pegar aqui um Que não é transparente Viu? Esse não é transparente Outro que não é Quer ver? Esses não são Esse aqui Deixa eu ver Tá carregando Pessoal Esse é transparente Cheio de bolinha Contém as bolinhas Todas são transparentes Assim Esse é Que não é Para mostrar Como é que fica Quando não quer Peço muito Transparente Tá vendo? Esse não é transparente É o fundo todo branco Tá vendo? Não é Se não achar imagem transparente Baixa essa imagem E vai lá no Aqui em cima Viu? Editor de fotos E faz aqui De mudar o fundo normal Pronto Deixa eu voltar lá no site Voltei Rafael Aí eu venho aqui em Outra coisa Se quiser inverter imagem Clica no botão Nele Vem aqui em espelho Clica Ó Clica normal Clica com o botão direito Vem em espelho Tá vendo aqui? Invertei a imagem Viu? Voltar Pronto Já que eu quero duas imagens Do mesmo Porém um olhando para o outro Vem aqui nesse mais Que é para duplicar Viu? Cliquei Duas imagens Tá vendo? Direito Espelho Quero espelho Tá vendo? Ficou um olhando para o outro Isso é bom Para não ficar um desenho Olhando lá para o lado Viu? Só Não quer mais? Vem fechar Pronto Aprendeu a tirar o fundo Do desenho Aprendeu a baixar O desenho PNG O tamanho da folha Tem que ser grande Escrever o nome Viu? É que tem várias opções Aqui de apagar Mas o básico É isso aqui que eu faço Se caber o desenho Vou lá em salvar Salvar como? É vou sempre criar Criar uma página Onde salva todos os desenhos Já montados Viu? A mesa aqui Afundo branco Por que eu coloco Afundo? Porque se eu colocar o A A letra A na frente Minha pasta fica lá em cima Logo no começo Viu? Tá vendo aqui? Eu tenho muitos Só um monte Tem que ter o desenho Aqui Vai em afundo branco Originais E vou em salvar Quando for salvar É bom sempre Mudar o nome Viu? Aqui Pronto Mudei Salvei Pronto Depois que salvar É só Enviar Colocar para o pendrive Ou para o WhatsApp Aí leva Onde for imprimir Ou imprime em casa mesmo Aí tá aqui Eu vou lá na minha Imagens Tá aqui minha pasta Imagens Vou lá em Fundo branco Tá vendo aqui? Eu vou procurar que eu salvei Que é Esse aqui Tá vendo? Ficou grande Viu? Tamanho ficou ótimo Eu tinha feito um vídeo Um vídeo antes Só que o vídeo Não ficou bom Por que não ficou bom? Porque eu salvei A imagem pequena Vou até mostrar aqui Viu? Isso aqui Tá vendo? Ficou pequeno O que acontece? Quando fica pequeno assim Se for aumentar a imagem Ele fica todo embaçado Tá vendo? Todo desfocado Viu? Fica feio Então Eu baixei o outro Isso aqui Mando imprimir Fica ótimo Tamanho normal Cefo um bolo Bolo 20 18 22 Normal Entenderam né? Usei o programa Fotoscape Usei o programa Editor de fotos Que é online E as fotos Eu baixei aqui assim Fotoscape Você pode abrir O tanto que quiser Olha tem um Dois Vou abrir mais um Abre o normal Ficou os três Como é fácil Pessoal Então Espero que tenha Explicado um pouquinho Melhor do que O vídeo do outro Espero que tenha Entendido bem Colocou aqui Abaixou E imprime Num papel Fotográfico Viu? Que além de ser barato Fica muito bom Vende em papelaria Vende a unidade Que não chega a um real Ou tem uma resma Vende 50 Num pacote Vinte e pouco de reais Aqui no Teixeira Expresso Então O vídeo de hoje Foi esse Espero que tenham gostado E até a próxima Se Deus quiser Viu? Boa noite para todos Tchau 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 Tchau